De tal maneira, desta luz, resolvi fazer um vídeo, não é patrocinado, e mandei vir a segunda. Já há muitos anos eu utilizo este tipo de blusas, mas esta, com apenas duas semanas, estou a durar. Unbox-a! Mas antes, se tens um portátil ou estás a pensar em comprar um portátil sem chaves Windows, com a CIDICELLS vocês podem poupar uns valentes euros nas chaves oficiais Windows ou então em jogos e com o código FV25 ainda conseguem ter um desconto extra de 30%. TIDICELLS aconselha e ajuda a tornar estas coisas mais boas. E depois, para além das instruções, ainda vem com estas luchas e o tal comando, exatamente igual ao outro. Será que este consegue funcionar com o outro comando? Estão a ver? Este é o outro comando da outra luz que já está instalada. ON! Não! Funciona! Isto, eu vou ter que andar a trocar depois de comandos. Agora, vamos ver como é que isto suporta a eliminar isto tudo. Excelente altura, Rodrigo! Excelente altura! Passei disto para... Espetáculo! Acho que ele agora aumentou para o máximo de intensidade. Pronto, agora está no mínimo. Toda esta zona estava sempre super escura e eu não tinha aqui nenhum ponto de luz. Um último teste. Deixa lá ver a distância. Entre 10 a 15 metros. Distância. OFF! PAU! ON! Espetáculo! Em relação ao comando, muito simples. Só tem pena que não seja Bluetooth, wireless ou uma boiandazinha. E vocês têm que estar a apontar para ele. Neste caso, agora vou desligar com este botão. OFF! Agora ligar. ON! Mas ainda consigo, se eu estiver ali dentro de casa e não quiser vir cá à rua. Então, desligo. Ligo. Fixe! Depois, aqui na parte do meio, vocês aumentam a intensidade para o máximo ou então diminuem. Podem ter aqui um atalho para aumentar diretamente para a intensidade máxima ou então reduzir para a intensidade mínima. Depois temos aqui o modo automático que eu estou a deixar ligado. Ou seja, liga pouco depois do crepúsculo. 3 horas, 5 horas. Ou então ligar a luz durante 8 horas. Muito simples. E pronto! Não há 5 mais que eu possa dizer em relação a este holofoto. Gostei! Ainda é um pouco cedo para tirar conclusões em relação à durabilidade, à resistência à água, IP65. Possivelmente daqui a 3 anos vou acordar tipo às 6 da manhã e se calhar a bateria já não está com a mesma resistência. Porque atenção, isto é ciclos completos 365 vezes ao ano. E depois há outros fatores climatéricos, tipo nuvens, pouco sol, solstícios, essa coisada toda. Que este painel fotovoltaico pode não conseguir carregar as baterias completamente. Mas pronto, isso só daqui a 3 anos quando a garantia depois acabar. Like, subscribe, para depois daqui a 3 anos verem o meu feedback desta lâmpada. Tá bem, pronto. Espero ter-me gostado deste vídeo, curto, de um holofoto que eu gostei também. E like, subscribe, essa coisada toda e vemos no próximo vídeo. Tchau! Tive que levar os meus sogros ao aeroporto agora às 4h50 da manhã e continua ali a bombar. Tchau!